E a Comissão de Ecologia da Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o projeto de lei que proíbe em definitivo a exploração de gás de xisto pelo método de fracking, a fratura hidráulica, em território paranaense. A proibição já estava em vigor por 10 anos por conta de uma lei estadual aprovada em 2016. A nova proposta tem alcance mais amplo, tornando então a proibição permanente. Pela técnica de fracking, o gás de xisto é extraído com escavações na rocha e uso de água e produtos químicos considerados tóxicos e poluentes. E o resultado é a contaminação da água, do solo, do ar, colocando também em risco a biodiversidade e impedindo a produção e desenvolvimento agrícola. O parecer sobre o projeto que proíbe a extração do gás de xisto pelo método fracking ou fraturamento hidráulico foi aprovado na Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. O método que cientificamente é comprovado tem diversos malefícios sociais e ambientais. A comissão também debateu a elaboração de um projeto de sustentabilidade para a Assembleia Legislativa. A ideia é apresentar aos deputados e servidores ações para a preservação do meio ambiente. O plano prevê diversas ações que aumentem a sustentabilidade, desde a captação de energia solar, da reutilização da água da chuva, de estímulo ao uso da bicicleta, diminuição de plástico, coisas importantes. O método que eles surm problemas. Obrigado.